A ideia é fazer com que cada aluno traga o próprio copo. Com essa atitude, os pequenos aprendem a preservar o meio ambiente e também a evitar possíveis doenças. Hepatite A, herpes, gripe, cárie. Isso mesmo, são essas as doenças. As principais, existem outras, mas essas são as principais que a gente resolveu passar para eles. Eles estão lembrando porque todo dia a gente passa na sala, pergunta quem trouxe o copo e a gente está retirando aos poucos o copo do bebedouro. Para que a criança, quando veja que não tem o copo, ele lembre de trazer. Jaqueline Ribeiro tem 10 anos e diz que desde o maternal, leva a própria garrafinha de água. Um ótimo projeto também porque a gente precisa da garrafa, né? Para não sair toda hora da sala de aula, para não perder conteúdo toda hora, para não pegar as doenças, né? Porque tem vários copos aqui da escola que todo mundo utiliza. Então, eu acho muito bom esse projeto por causa da garrafinha. Camila está no quinto ano e também já tem o hábito de trazer o copo, pois assim evita doenças como a gripe. Por causa da saliva que deixa e pode transmitir boqueira e outras doenças. Nunca esqueço minha garrafinha. A gestão da escola tem a preocupação em trabalhar a preservação do meio ambiente por meio de pequenas atitudes. A questão da sustentabilidade, que também a gente tem conversado com eles. É um outro projeto da escola, mais futuro, sobre a sustentabilidade. O copo descartável, além de acúmulo de lixo, ele traz várias doenças. Então, por isso que a gente já vai trabalhando um pouquinho a questão da sustentabilidade. Não vamos usar copo descartável, né? Aí a gente adota a caneca ou a garrafinha. Pronto. Beleza, beleza.